olá amigo ônibus abandonado aí no meio da pra ver que tá limpo aqui tudo mas o que eu percebi ele dá para ver que faz anos que tá abandonado né pela situação aqui ó e o que eu vi aqui que eu achei estranho é que os pneus tão cheio ainda mas só que dá para ver aqui ó na volta que tá cheio de pedra e realmente ele sei que tá muito tempo abandonado já dá para ver aqui também ó olha isso aqui e não dá para ver que tá enterrado ali né não dá para ver que isso aqui tá há muito tempo né impressionante lá dentro eu vou mostrar para você depois é impressionante vamos ver aqui olha o motor disso nossa segura aberto ainda e olha isso que motorzão será que tá trancado e aqui tá trancado é mas também né vai conseguir puxar um motor poderoso desse aqui nem tá cobra fuma parte que que é isso aqui sei que fosse uma bateria não é e me tá em tiro ainda não tem vazamento quase no que é isso aqui no motor ó é impressionante né é tudo abandonado mas lá dentro dele e eu vou mostrar para você eu vou ver como é que fecha aqui agora eu vou descobrir também ver que ele tá tempo abandonado olha na volta dele aqui cobras e lagarto aqui ali a parte de trás do motor ó e funcionando bem e a lataria dele tá muito boa e aqui tá bom ainda os pneus estranho né pneu para estar cheio parece não tá cheio mesmo como é que como é que se mantém com o pneu cheio muito estranho certo seria ter um apoio embaixo né que não ia forçar os pneus mas pneu tão bom ainda incrível a lataria dele tá muito boa também o negócio de abastecer aqui ó tanque velho deve ter não sei do que que é um um motor isso aqui essa aqui é mercedes o que que é deixei no comentário mas isso aqui é um olha isso o pneu bom tá tudo inteirinho ainda que doideira tiraram a placa aqui não tem mais que a parte da frente ó e picharam aqui e dá para ver mais tanta sujeira e olha dentro aqui dentro do vai te encantar com isso aqui olha isso tá muito inteiro ainda né claro isso aqui deve ser antigo deve ser anos 70 anos 80 sei lá deixa aí no comentário se tu souber e mais marca sem sem por hora e não é onde o ônibus não anda muito né sem por hora para ver que ele é antigão mesmo e olha só a situação que tá aqui é mais uma limpeza já nossa ia fazer a festa aqui o marco polo modelo torino julho de 83 locação 78 para 98 a 70 bom então a gente já sabe que ele é de 83 o modelo torino o 2 do 11 não é isso daí é número daí o número não vou dizer ele é julho de 88 não 83 88 então ele é de 88 mil novecentos e oitenta e oito e olha a perfeição isso aqui ó e olha a perfeição tá muito inteiro esse ônibus muito muito inteiro olha aí tá muito inteiro isso aqui e os bancos tudo muito inteirinho e isso aqui daria para utilizar tranquilamente e tranquilamente daria para utilizar aqui tá funcionando teto ainda né abertura emergência os bancos tão bom ainda olha aqui o que trailer dá para fazer né motorrom e dá para ver que a lataria dele o resto aqui tá muito bom ele não seria muito difícil de fazer ele voltar a andar né e atualizar ele aí para ver e olha só isso aqui olha só isso aqui tudo inteiro e e os bancos que doideira totalmente abandonado e os vidros tão bom ainda olha aqui ó que incrível e no meio do mato e pensa que aqui é longe de tudo longe de tudo mesmo tá longe de tudo isso aqui não é uma coisa que é pertinho lá logo ali isso aqui tá bem no interior tudo inteirinho e os bancos impressionante sério mesmo olha e por que será que largaram aqui e por que será largaram aqui boa pergunta né e inteirinho em todo funcionando é incrível e aí no meio do mato não sei gostou do vídeo compartilhe com seu amigo ônibus abandonado no meio do mato fica com Deus e até o próximo valeu